Doutor António Callen, Praia Perdida Música de Fomos Rocha Mães presa a minha voz, tive uma infância perdida No mundo éramos nós, nessa praia adormecida No mundo éramos nós, nessa praia adormecida Depois veio a mocidade, depois veio o meio-dria Pois o amor foi saída, em que areia nos unia Pois o amor foi saída, em que areia nos unia Mais tarde a vida girou, com uma roda de macina E o mundo segue o segundo, os meus olhos de menino E o mundo segue o segundo, os meus olhos de menino Sinto morrer o ar, é noite na minha vida Só o murmúrio do mar, lembra-se a praia perdida Só o murmúrio do mar, lembra-se a praia perdida Muito obrigado